Bom pessoal, nesse vídeo eu mostro para vocês como resgatar da poupança Binance, e é isso mesmo, vou mostrar aqui o passo a passo, é simples e rápido. Aqui eu já estou conectado a minha conta, e para a gente fazer esse resgate, a gente vai começar clicando aqui no nosso boneco de perfil, se você tiver uma foto aqui no canto superior também, você pode clicar, eu vou clicar. Clicando vão aparecer aqui algumas opções, vocês vão clicar na opção carteira, clique em carteira, e clicando em carteira vai aparecer aqui a opção yearn, ou ganhar-se. Talvez para você esteja aparecendo ganhar, tá? Nessa opção que você vai clicar, você clica, pronto, clicando você vai ser redirecionado aqui para a parte, onde você vai ver todas as moedas e o valor que está investido aí, aqui está mostrando tanto da poupança, nesse caso está mostrando poupança, mas tem também aqui a opção do stake, moeda que estiver em stake, se você clicar aqui você vai passar para a parte do stake, vai passar para a parte do stake, e assim vai, tá? Mas como a gente está querendo fazer o resgate da poupança da Binance, a gente vai deixar aqui marcada a opção poupança, e pode descer aqui um pouquinho a página, porque descendo a página, pessoal, vocês vão ver as moedas rendendo através da poupança da Binance, tá? Observe que ao lado de cada moeda tem o valor, a quantia, e tem também a opção para você fazer o resgate, você clicando em resgate. Então, você escolhe a moeda que você quer fazer o resgate, eu vou descer aqui, deixa eu escolher uma moeda, pronto, eu vou fazer o resgate dessa moeda aqui, tá? Então, eu vou simplesmente, você escolhe a moeda, clica aqui na opção resgate, ao lado da moeda, pronto, e aqui você vai ter duas opções para você fazer o resgate, mas antes de você decidir se você quer o resgate rápido ou resgate padrão, você tem que selecionar aqui o valor que você quer resgatar, nesse caso aqui só tem 12 moedas, 12 e uma fraçãozinha, então, se eu quero resgatar tudo, eu posso clicar aqui no máximo, o valor vai ser inserido aqui, se você não quiser resgatar tudo, pode digitar a quantia que você quer resgatar também, tá? Eu vou deixar no máximo, e aqui é a hora de você decidir, você quer o resgate rápido, ou seja, daqui mais ou menos uma hora, essas moedas vão estar na sua carteira para você fazer o que você quiser com ela, negociar, enfim, trocar, vender, enfim, se você quiser o rápido, você vai deixar marcada essa opção aqui, mas aí você vai perder os juros, o lucro do dia de hoje, tá? Se você escolher a opção aqui abaixo, resgate padrão, significa que essa moeda vai ser devolvida no dia seguinte, aqui como vocês podem ver, dia 28, hoje é 27, então, eles vão devolver no dia seguinte, e você vai ter os juros do dia de hoje, tá? Então, eu vou deixar aqui a opção resgate padrão, não vou perder o juros de hoje, você pode escolher rápido, dá no mesmo, tá? Você recebe mais rápido aqui se você escolher essa opção. Eu vou deixar no padrão para não perder os juros, vou clicar aqui em li, concordo com os termos, e agora é só clicar aqui em confirmar, clique em confirmar, observem que aqui é o reembolso, é o resgate, clique em confirmar, e pronto, pessoal, resgate realizado com sucesso, tá? Observem que aqui agora a moeda não aparece mais aqui o nome resgate do lado, como eu solicitei o resgate padrão, ou seja, só vai cair na minha carteira amanhã, ficar livre e disponível para que eu possa negociar no dia seguinte, tá? Amanhã. Se você solicitou o resgate imediato, demorou alguns minutos e já vai para a sua carteira. E é esse o passo a passo de como você resgatar a moeda da poupança da Binance, tá? Você escolhe a moeda e faz o resgate. O mesmo também funciona aí se você quiser resgatar moedas que estejam no stake, eu vou clicar aqui em stake, vou descer um pouquinho aqui, porque aqui do lado de cada moeda, pessoal, tem também a opção, tá? Para você clicar e resgatar mais cedo, tá? Então, eu vou descer aqui para mostrar para vocês as moedas que você tem aí, eu já deixo aqui na aplicação automática, o lucro vai sendo automaticamente reinvestido, mas tem a opção para você resgatar. Então, é isso aí, espero ter ajudado, quem queria saber como resgatar da poupança da Binance, se você ajudei, não se esquece, me ajuda também, se inscreve no canal.